Uma publicação do presidente Jair Bolsonaro numa rede social provocou polêmica e muitas críticas. No feriado, o presidente não tirou folga das redes sociais. Ontem, num dos últimos comentários sobre o carnaval, o presidente postou o vídeo com imagens de um bloco de rua que desfilou na segunda-feira no centro de São Paulo. As imagens mostram um homem fazendo um ato pornográfico e o outro urina nele. O presidente comentou a cena. Não me sinto confortável em mostrar, mas temos que expor a verdade para a população ter conhecimento e sempre tomar suas prioridades. É isto que tem virado muitos blocos de rua no carnaval brasileiro. No fim, Bolsonaro pede. Comentem e tirem suas conclusões. Duas horas depois da postagem, o vídeo recebeu uma tarja dizendo, pode incluir conteúdo sensível. Não fica claro se o alerta foi feito por iniciativa do presidente ou da rede social em que o vídeo foi publicado. Em nota, o Twitter disse que tem regras que determinam os conteúdos e comportamentos permitidos na plataforma e eventuais violações estão sujeitas às medidas cabíveis. As reações foram imediatas. Milhares de internautas criticaram a publicação. É vergonhoso o presidente do Brasil compartilhar esse tipo de coisa. Existem assuntos mais importantes a serem tratados atualmente. Outro escreveu, é um horror, mas também é um horror esse assunto ser tratado assim por um presidente. Este outro internauta comentou, você devia, ao invés de divulgar essa obscenidade, celebrar a alegria dos brasileiros, a diversidade e a cultura popular. O vídeo continua no perfil do presidente e hoje ele ainda alimentou a polêmica. Provavelmente motivado por comentários à postagem, Bolsonaro perguntou o que significa a expressão em inglês que denomina a prática mostrada no vídeo que publicou. O que causou ainda mais críticas. Internautas questionaram o fato de o presidente levar a milhões de pessoas imagens do que ele sempre condenou e destacaram que na maioria dos blocos de carnaval não acontece nada assim. A publicação feita pelo presidente também provocou reação de parlamentares contra e a favor da postagem de Bolsonaro. A deputada Carla Zambelli, do PSL, partido do presidente, defendeu Bolsonaro, atribuiu o ato a pessoas de esquerda. Se Bolsonaro tivesse receio de chamar o errado de errado e dispor cada crime e obscenidade praticados pela esquerda, ele não teria sido eleito presidente da república. O líder do PSL no Senado, Major Olímpio, tentou explicar o ato de Bolsonaro. O presidente usou de uma comunicação direta, dura, mas direta, como ele sempre fez, e é uma característica dele ao se dirigir para a população, e ele para mostrar o seu inconformismo de atos que extrapolam a folia do carnaval. E teve muita crítica. O deputado Alessandro Molon, do PSB, disse que os tweets de Bolsonaro são, do início ao fim, incondizentes com o cargo que ocupa. O deputado Kim Kataguiri, do Democratas, partido aliado ao governo, escreveu, Há muitas boas razões para criticar o carnaval. Não faltam problemas que poderiam ser evidenciados e evitados. Isso não justifica mostrar uma obscenidade para milhões de famílias por meio de uma rede social, sob o pretexto de criticar a festa. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede, disse que a publicação de Bolsonaro foi para atacar as vozes de oposição ao seu governo, que se levantaram na festa mais democrática do país, o carnaval. O deputado Daniel Coelho, líder do PPS, também criticou a publicação do presidente. O Brasil não pode ser governado por algoritmo de internet. Nós precisamos que o presidente lidere o país. Temos um debate muito sério sobre segurança, sobre previdência, que precisa ser colocado. Fora do Brasil, o assunto também ganhou destaque. Jornais do mundo todo falaram sobre a publicação do presidente Bolsonaro. O americano de New York Times lembrou que o presidente tem mais de 3 milhões de seguidores e disse que a publicação despertou reações. O britânico The Guardian disse que o presidente provocou indignação e nojo e que a publicação foi feita em aparente tentativa de rebater críticas à sua administração feitas durante o carnaval. O jornal mexicano Excélsio disse que as imagens foram criticadas por muitos internautas e destacou que o assunto foi um dos mais comentados nas redes sociais brasileiras. Em nota, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República disse que no vídeo postado pelo presidente em sua conta pessoal de uma rede social, há cenas que escandalizaram não só o próprio presidente, bem como grande parte da sociedade, que é um crime tipificado na legislação brasileira que violenta os valores familiares e as tradições culturais do carnaval. Ainda, segundo a nota, não houve intenção de criticar o carnaval de forma genérica, mas sim caracterizar uma distorção clara do espírito momesco, que simboliza a descontração, a ironia, a crítica saudável e a criatividade da nossa maior e mais democrática festa popular. Tchau, tchau.